Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês a nossa queridíssima Pedra do Sol, isso mesmo, muito conhecida também como Feudospatua Venturino. E essa pedra linda, ligada ao astro-sol, tem muitos benefícios incríveis. Então, fique até o final também, porque tem a cereja do bolo. Vocês sabem que eu sempre trago aqui coisas incríveis, conhecimento muito intrigante, massa e verdadeiro pra vocês. Então, aproveita e se inscreve aqui abaixo pra não perder nenhum conteúdo. Então, vamos lá. Bom, gente, como de praxe, vocês já sabem que eu adoro trazer aqui um pouco do conhecimento técnico. Como eu acabei de falar aqui no iniciozinho aqui do nosso vídeo, ela é conhecida também, a nossa queridíssima Pedra do Sol, como um Feudospatua Venturino. Isso mesmo, por quê, Dani? Por que esse nome? Porque a composição dela nada mais é do que um alumínio silicato com mistura de sódio e de cálcio. Outra coisa que eu adoro trazer aqui pra vocês é sobre as tradições. Quais são as tradições que circulam nessa pedra incrível, gente? Várias tradições. Primeiro é a astrologia. Astrologia, o que nos dá? Os astros, né? Sol, ela é ligada ao Deus Sol, a Apolo. Isso aí é na astrologia. Já no budismo, gente, eles ditam essa pedra linda como a pedra de Vishnu, do homem, o homem do ouro, o homem poderoso, o homem que tudo pode. Então, por isso que ela é muito associada também como pedra de prosperidade. É uma pedra muito utilizada pra esse fim. Já também, no tarô, ela é ligada à carta O Sol. Incrível, né? Tudo uma coisa liga com a outra. Então, pra quem estuda sobre algum tipo de mancia, até mesmo tarô, ou quer estudar algo mais aí sobre as pedras, aproveita e toma nota de tudo, porque é super interessante tudo isso que eu trago aqui pra vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso. aproveita aí, gente, toma nota direitinho e compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque é um conhecimento incrível tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Já na parte, gente, cristaloterapêutica, na parte onde a gente trata todos os problemas que o ser humano vem apresentar, seja lá no plano físico, mental, emocional e também espiritual, eu vou falar uma coisa pra vocês, muito que, sinceramente, a pedra, essa daqui, tá? Eu tenho ela aqui nesse formato rolado, polido, como vocês chamam. Essa daqui é em formato bruto, tá? Olha só que lindo. Eu vou dar um zoom aqui pra que vocês possam ver com bastante nitidez. Olha os reflexos que lindos. Um reflexo mais bonito que o outro. Essa aqui é a pedra bruta, tá? Olha só. E essa aqui é a rolada polida, como vocês chamam aí. Então, gente, pra ser assim, muito, muito, muito franca, sincerana com vocês, essa daqui é a pedra sintética, tá? Olha, não sei se vai dar pra captar. Dá. Olha, gente, isso aqui é um vidro, ok? Esse vidro que vocês têm aí na janela de vocês, isso aqui é um vidro temperado, é um vidro tratado, ok? Isso daqui nada mais é do que glitter, pode ser também limalha, triturada e cobre, pra dar esse efeito tão bonito. Esse daqui é o estado rolado, polido dessa pedra. E esse aqui é o estado tela bruto, ok? Eu tenho ela aqui, ó, como vocês podem ver, veio da China. E lá, na Espanha, eles chamam de Venturina Oro, tá? Então, a título de conhecimento, quem fala espanhol aí, fica a dica aqui. Então, a China também, gente, ela superproduz essa pedra sintética. A quesito terapêutico, gente, a pedra sintética, ela não tem poder nenhum pra emanar nenhum tipo de energia. Por quê? Porque ela, de algum modo, ela foi, né, ela foi feita pela mão do homem e de uma maneira, assim, muito, muito grotesca mesmo. Mas de que modo? Simplesmente pra ganhar dinheiro, simplesmente pra comércio, tá, gente? Então, por isso que eu falo. Quando é canalizado todo um amor, uma intenção, um carinho na pedra, sim, ela pode chegar a ser terapêutica, tá? Eu não tô tirando aí o mérito da pedra de forma alguma. Mas se caso você pegar uma pedra como essa, canalizar ela, uma energia específica, algo que você queira muito, com certeza ela vai ter ali uma propriedade de acordo com a sua intenção, com a sua canalização que você fez nela. Se você for ver, né, por esse lado, né, lógico da coisa, ela não foi uma pedra que ela veio da natureza. Ela não passou por nenhum tipo de batismo da natureza. Como assim, Dani, batismo? Ela não veio diretamente da terra. Ela não pegou gotinhas de chuva. Ela não teve ali o contato, né, com a mãe terra. O batismo também se dá pela chuva. Se dá também pelos raios do sol. Ela se dá também pelo barulho de toda mãe natureza que ela provoca em uma pedra. e até mesmo o barulho do trovão, das águas. Enfim, não teve todo esse preparo que a mãe terra tem com todos os outros minerais. Então, por isso que muitos terapeutas não utilizam ela pra sessão de cura, de canalização, de algum tipo de energia pros seus pacientes. É um quesito, né, gente? Se a gente for falar aqui, né, dessa realmente, dessa pedra aqui, a real, né, a verdadeira mesmo, no plano físico, ela é extremamente ligada ao chakra básico. Ela é uma pedra que consegue aí regular o chakra básico porque ela é uma pedra extremamente completona. Ela também tem efeito regulador do sangue. É quase que a mesma propriedade, ela chega, né, a mesma propriedade aí do que a da hematita, embora a hematita passa longe da propriedade dela, mas elas têm em comum propriedades, assim, químicas parecidas, ok? Composição química. E também é uma pedra que eu costumo falar que ela é a mega completona porque dentro dela tem outras quatro pedras. A mesma propriedade, eu tô querendo dizer, tá, gente? Quais são essas pedras, Dani, que você tá querendo dizer? O âmbar, que na verdade não é uma pedra, ela é uma resina fossilizada, silificada. Temos a cornalina, também temos o citrino e a hematita, que eu acabei de citar pra vocês. Então, por isso que eu falo que ela é uma pedra completona. Lá no campo emocional, gente, campo ali mental, tudo que envolve o nosso emocional, ela é uma pedra quente, tá? E eu super indico ela pra pessoas tímidas, pra aquele tipo de pessoa acanhada, pessoas que não gostam muito de falar em público. Então, eu super aconselho o uso dessa pedra como em forma de adoro, pingente, anel, porque ela super ajuda nesse quesito, tá? Ela consegue trazer também bom humor pras pessoas, ela tem essa propriedade incrível, maravilhosa mesmo, de facilitar a expressão corporal. Quem faz dança, quem faz também teatro, alguma coisa assim do gênero, ela é uma pedra que proporciona aí a luz, o brilho pessoal, né? Não é à toa que ela é a pedra do sol, a pedra do brilho, do reconhecimento, enfim, ela é uma pedra maravilhosa mesmo. Já no plano espiritual, no campo espiritual, ela é muito conhecida aí como uma pedra telepática, uma pedra que consegue fazer com que duas ou mais pessoas consigam se comunicar de forma telepática. Quem tá desenvolvendo a telepatia com alguém, eu super indico essa pedra, ok? Galera, sobre purificação, olha, sendo muito irrealista com vocês, de acordo com tudo que eu estudo, e com tudo também que eu já estudei, essa pedra, ela só comporta água, água mineral só, nada de sal nela, jamais. Por quê? Porque ela faz parte de uma família do alumínio silicato, não comporta nenhum tipo de sal, nem pode passar perto, tá, gente? E ela gosta muito, 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 sabe do quê? Do sol. Então, você pode deixar ela tomar longos banhos de sol, porque o brilho dela vai se intensificar, ela vai ficar super felizinha. Super recomendo que você dê banhos de sol de maneira, assim, frequente nessa pedra. Você que chegou até aqui, eu tenho certeza que você tá doido pra saber qual que é a cereja do bolo. Gente, como eu havia trazido aqui pra vocês, logo ali no comecinho do vídeo, sobre como é feita, né, a pedra sintética, tá? Existe uma outra versão dela, que é a pedra da noite, pedra estrela, dão tantos nomes, que sinceramente eu não sei nem quem é quem aqui nessa história, de verdade. O que dá pra entender é que realmente é a cor dela. Então, essa daqui, ela também é chamada de aventurino azul, olha só. É a mesma coisa, gente, é a mesma, é o mesmo vidro do que eu falei aqui pra vocês, é aquele vidro de janela temperado, temperado e é jogado aqui alumínio, tá vendo? Aqui tem uma cor diferente, tem uma, a tonalidade aí, desses pontinhos luminosos, eles são diferentes, por quê? Porque é alumínio. Então, aqui eles tendem a jogar purpurina, eles tendem a jogar limalha, eles tendem a jogar até cobre nessa pedra, e aqui eles jogam unicamente, unicamente mesmo alumínio. Então, gente, olha, pra vocês aí não ficar tristinho comigo, nenhum de vocês, eu gosto de trazer aqui pra vocês a verdadeira realidade das coisas, tá? E fazer com que vocês, a todo momento, entendam que cada pedra, ela possui a sua propriedade, cada uma possui aí a sua beleza natural, mas isso aqui é feito em laboratório, tá, gente? Feito em laboratório, não tem nem como dizer não, olha isso, tá? É a título unicamente de conhecimento, gente, que eu trago isso aqui pra vocês. Então, de verdade, se você já sabia dessas informações, aproveita e me conta aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz aí de ver o seu, o que você tem a dizer, qual é a sua opinião, pra gente bater um papo legal, que sempre depois que eu lanço o vídeo, eu tô sempre dando uma olhada nos comentários. Então, aproveita e deixa aqui a sua opinião, o que você sabe sobre essa pedra, porque a gente tá aqui pra aprender todo mundo junto, tá bom? Então, é isso, gente. Um super beijo na alma de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!